Practice 4. Number 1. Você comia muito? Comia sim. Number 2. Você saía com Yara? Saía sim. Number 3. Você conhecia Sandra? Conhecia sim. Number 4. Você dormia até o meio-dia? Dormia sim. Number 5. Você lia até a meia-noite? Lia sim. Number 6. Você fazia um passeio? Fazia sim. Number 7. O João esquecia? Esquecia sim. Number 8. A Bárbara ia pela Vádica? Ia sim. Number 9. A Sônia bebia café? Bebia sim. Number 10. Chovia muito? Chovia sim. Number 27. Íamos. 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 Number 28. A Dormíamos. 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 Bebíamos Number 29 A Dormíamos Dormíamos B Repetíamos C Comíamos D Bebíamos Bebíamos Number 30 Comíamos Number 31 Repetíamos Number 32 Recebíamos Number 33 Conhecíamos Number 34 Saíamos Number 35 Líamos Number 36 Íam Íam Number 37 A Dormíamos Dormíamos B Repetíamos C Comíamos 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 De Bebíamos 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 Number 39 Í Í Í Íam 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 C D Number 42, A Dormiam B C Repetiam C Comiam D Bebiam Number 43, Dormiam Number 44, Comiam Number 45, Abriam Number 46, Sabiam Number 47, Faziam Number 48, Escreviam Number 49, Saiam Number 48, Enrollam Number 47, Ere Number 49, Abriam Number 49, dynam 1, Mission